Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma prosa com o Bertaglia. Ao infinito e além, não é verdade? Essa prosa está ficando cada vez mais fantástica. E hoje nós vamos conversar sobre inovação e expectativa do cliente. Como administrar a logística nesta nova realidade? Fazer negócios sempre exigiu uma forte conexão com o mercado e as características de comportamento de pessoas. E essa verdade se acentua cada vez mais nos dias de hoje, quando as expectativas dos clientes estão aumentando muito. Tanto indivíduos quanto empresas esperam obter mercadorias mais rápido, de forma mais flexível e, no caso dos consumidores, com baixo ou zero custo de entrega. A fabricação se torna cada vez mais personalizada, fator bom para os clientes, porém um desafio para a logística. Melhores serviços são exigidos, os prazos encurtam e desentregas de mesmo dia e os custos devem ser reduzidos. Fantástica pressão na cadeia de abastecimento. Por outro lado, a inovação se faz presente nos modelos de negócios, nos processos, na tecnologia, nas soluções, desde as mais simples até as mais complexas. Promessas de custos mais baixos, maior eficiência e grandes oportunidades de avanços em toda a supply chain. Vale a pena, então, fazer esta prosa. E para refletir comigo, eu vou prosear com o meu amigo Néstor Felpi. Olha aí, que fantástica será esta prosa, meu amigo Néstor Felpi. Néstor, seja bem-vindo à prosa com o Bertaglia, meu amigo. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E esperemos que seja uma prosa excelente, que encante os clientes e a pessoa que está aqui. com certeza, ô Néstor, com certeza. Eu tenho assistido muitas conversas, muitas palestras suas aí, e são palestras apaixonantes. Você fala com a alma, eu gosto muito disso, né? Quando as palavras vêm do coração, tem muito significado. Néstor, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre inovação e expectativas do cliente? A bola é sua. Eu te escutei atentamente, eu acho que faltou uma pimenta na tua fala, que é uma prioridade importante para o consumidor, que é a sustentabilidade. O cliente quer cada vez mais o produto mais rápido, com facilidade, com comodidade. Tem cliente que prefere retirar, tem cliente que prefere que se entregue rapidamente à sua casa. Mas, cada vez mais, tem a consciência da sustentabilidade. de como você chega a entregar a esse cliente. Então, é parte dessa evolução, de ver o que o cliente precisa. Eu gosto muito mais de você que tem anos, como eu, da logística, a gente fala de duração, efetividade, um monte de indicadores que passam à parte técnica, por assim dizer, da entrega. E a gente esquece de uma parte intangível da entrega, que é encantar o cliente. E encantar o cliente tem uma visão de 360 graus. Saber o que ele quer. Tem algumas plataformas que já estão buscando colocar o pedido antes que o cliente coloque o pedido. simulando com inteligência artificial. Eu escutei, por exemplo, plataformas de comida. Estão vendo, ou seja, normalmente um store pede pizza. Então, como eu antecipo já, e encanto a esse cliente com uma rapidez maior, já prevendo esse tipo de pedido. Então, eu acho que a experiência aqui na Natura é essa jornada de digitalização e de buscar cada vez mais cumprir essas expectativas, de encantar o cliente, seja em prazo, seja em comodidade, em forma de entregar, e ser sustentável, e buscar a possibilidade de entregar nos lugares que se permitam, com uma bicicleta, com um carro, ou com uma moto mais sustentável, sendo elétrica. A gente vê veículos elétricos que ainda são muito gostosos, mas a gente vê utilizando etanol e outras fontes de energia menos poluentes para o meio ambiente. Então, acho que esse é um ponto que a gente busca nessa jornada. E também tem outras características que não temos o e-commerce e a venda direta. E a venda direta é, por alguma maneira, um e-commerce que você tem uma frequência. É quase como cada 21 dias, ou cada 20 dias, a gente entrega. Então, parte do encantamento é chegar no dia da mãe, no dia do pai, e chegar na entrega com uma flor, ou com um bombom, com um chocolate. Isso faz um relacionamento muito mais, digamos assim, personalizado e muito mais contato humano. Acho que, uma das coisas que eu sempre falo, a digitalização chegou para capturar pedidos, para ter promociones, mas algo que ainda a gente vai fazer em forma analógica, vai ser a entrega do pedido. Existem robots que estão testando nos Estados Unidos, entregando, mas acho que até, inclusive, a menos que você consiga mandar por internet e via um impressor, um produto, você tem que fazer essa entrega física, mesmo que seja com um robot, e o desafio é se esse robô te está entregando, que seja personalizado, que ele não simplesmente jogue o pedido, senão que ele te dê teu nome, te dê bom dia, entregue o pedido para você da melhor forma humanizada possível. Acho que esse é o grande desafio e que a gente está trabalhando para cada vez mais atender essas expectativas. Que legal, Néstor, inclusive você tocou alguns pontos aí que são bastante significativos. Ainda ontem eu conversei com uma pessoa de marketing, ela falou muito desse processo, dessa forma de personificar o produto, personificar a entrega, ou seja, olhar a demanda com uma perspectiva mais personalizada, inclusive surge aí uma palavrinha que nós vamos escutar muito daqui para frente, que é persona, a persona. E o marketing vem tratando isso num contexto bastante relevante. Como é que você enxerga do ponto de vista da estrutura da logística, da inovação da logística? A gente sabe que tem um monte de startups por aí, tem muitas soluções surgindo, né, Néstor? Inclusive a gente sabe que a Natura participa muito dessa evolução da inovação, é uma empresa bastante inovativa. Eu queria tocar num ponto, Néstor, que se fala muito na colaboração na cadeia, até para atingir todos esses pontos. Quando você fala em atender o cliente final, o consumidor final, você tem todo um processo end-to-end na sua cadeia. Quando você fala em sustentabilidade, logicamente, você não está preocupado em ser sustentável só no seu pedaço da cadeia, mas você está preocupado até por manter a reputação e imagem da empresa com toda a cadeia, inclusive com o fornecedor. O que você comenta sobre isso aqui na nossa prosa, Néstor? Então, você tocou vários pontos. A personalização é super importante. Imagina, no futuro, você receber uma caixa com o seu pedido e essa caixa tenha o seu nome e a dica do dia empresa na caixa falando você vai ter uma caixa. Uma das coisas também que eu vejo muito as caixas e a gente está trabalhando para isso, para ser mais eficiente. Você tem um envoltorio enorme. Eu vi vários vídeos por aí que quando você tem um perfume assim pequenininho, abre uma caixa, abre outra caixa, tem uma sacola. Acho que primeiro tem, quando a gente fala de uma entrega sustentável, tem um mínimo embalagem para poder chegar em qualidade de entregar. Imagina você se você tem uma embalagem personalizada. A gente vê no retail muitas personalizações inclusive chocolate, perfume e produtos que você consiga personalizar. Mas não é e-commerce. Imagina algumas coisas que você pode dar algum tipo de personalização no momento da entrega. Acho que isso é um ponto que no futuro deveria existir e com as tecnologias a gente deveria evolucionar para isso. Quando você falou de colaboração, é algo que eu venho falando há muito tempo e a junção agora, eu estou trabalhando na integração da Avon e Natura, a gente vê essa sinergia de colaboração. Você junta duas empresas de venta direta e muitas vezes eu falo que para quem não conhece tanto a venta direta é como juntar Coca-Cola e Pepsi. Certo? E você nunca vê um caminhão de Coca-Cola com garrafas de Pepsi. A mesma coisa acontecia com a Avon e Natura. E você vê que vai no mesmo cliente, vai na mesma direção e você não faz essa sinergia com o seu competidor ou com quem seja. E uma das coisas que eu vejo como visão de futuro, dado que a pandemia acelerou muito o e-commerce, a gente está em casa e hoje recebe cinco pedidos em um dia. Então, seria muito mais cômodo e a gente receber um único pedido. Porque tem o pedido do supermercado, o pedido da Natura, o pedido que você fez de comprar um forno e aí chegam cinco pessoas diferentes da sua casa. Chega o Mercado Livre, chega o Via Varejo, chega o Natura e chega o Pão de Açúcar. Então, eu acho que a gente tem que fluir em uma logística mais colaborativa. Acho que é parte do encaminamento do cliente. E buscar para esse cliente, imagino, eu como cliente gostaria de receber um solo produto todo junto, como um consolidador. E é um desafio enorme quando as empresas começam a entender que a colaboração na logística é fundamental, seja para custos, seja para impacto ambiental, porque você, é como o Uber Pool, você começa a ter redução de impacto ambiental. O Uber Pool, quando foi inaugurado aqui no Brasil, lamentablemente, por segurança, não funcionou, mas eu escutei que em São Francisco teve uma redução de cinco ou oito por cento de CO2. Então, é muito importante. Você falou uma coisa que você falou que eu falo com o coração e com a alma. Você falou, a sustentabilidade é importante para a marca, para o prestígio da marca. Para mim, a sustentabilidade é importante para meus filhos. Eu tenho um filho de 16 e um filho de 20. E eu aprendi muito na natura, na sustentabilidade, aprendi muito com eles. Então, cada vez que eu faço algum tipo de coisa, eu estou mais pensando no futuro que deixo para eles que, às vezes, o que a gente tem que fazer porque a natura, porque o DNA da natura, para mim, toca muito mais profundo esse tipo de coisa que, a loja, o que a gente fala na natura. Eu vou dar um exemplo que me aconteceu e meus pais falaram, você é doido, eu aluguei uma casa há 15 dias em Cambori ou em alguma praia do litoral norte e eu fui juntando em uma caixa, como eu sempre faço em uma caixa de cartão, lixo reciclável. E eu fiquei uma semana, não sei quanto eu fiquei. E aí, quando eu fui no último dia, eu jogava lixo todo dia, mas o reciclável, como está limpo, não precisa. No último dia, eu fui a falar lá no condomínio, vou deixar essa caixa aqui. Eu falava, olha, aqui não reciclamos. Eu falei, como assim? Vou deixar isso aqui sem reciclar? Eu peguei a caixa de lixo, coloquei em um carro e trouxe para São Paulo. E meus pais, eu era louco, essa mudança cultural. Para meus filhos, isso é absoluto normal. Para meus pais, para meus filhos, você está levando lixo para 300 quilômetros, 200 quilômetros. Então, é algo natural que a gente faz muito mais pensando, claro, que aí você junta o propósito de Nestor com o propósito da Natura. E aí vira um propósito muito mais forte. Então, para mim, quando a gente fala de uma logística colaborativa, sustentável e atendendo a necessidade do negócio, eu estou pensando muito mais o futuro que a gente deixa para os filhos, para quem seja que você tem sobrino, o que for, como você colabora em uma logística que você nasceu em uma logística do caminhão diesel, que deixa na fumaça. Então, como a gente muda esse conceito? Que bacana, Nestor. Aliás, você tocou num ponto que é extremamente interessante quando a gente fala de sustentabilidade e conscientização das pessoas. Ou seja, pouco a pouco nós vamos, embora você tenha encontrado um certo obstáculo, uma resistência de como reciclar e você teve que percorrer 300 quilômetros com as embalagens, com aquele material para poder reciclar, essa conscientização é que nós precisamos implementar cada vez mais. Nestor, vamos fazer o seguinte, meu amigo, essa prosa aqui está 10, está fantástica, muito bacana mesmo, e eu gostaria de explorar um pouco o lado da logística digital, unindo tudo isso que você já falou, sustentabilidade é um assunto importante, cultura digital, mas como é que você enxerga, eu entendo que você está numa empresa que está na vanguarda, isso não tem dúvida nenhuma, mas como é que você enxerga o restante do mercado? Mas nós vamos falar sobre isso no segundo tópico, pode ser? Pode ser, você que manda. Nestor, meu amigo, que fantástica que está essa prosa aqui, muito gostosa mesmo, Nestor, eu gostaria de te provocar aí, porque eu gosto muito, você fala com a alma mesmo, não tenho dúvida nenhuma, eu gostaria de te provocar no seguinte sentido, você está numa empresa que está na vanguarda de uma série de iniciativas, eu gostaria de obter de você uma visão com relação ao mercado, ou seja, como é que você enxerga o mercado principalmente no aspecto, você mencionou bastante, da sustentabilidade e ao mesmo tempo da digitalização, que são dois elementos que se fala muito para o futuro das organizações, vamos nessa? Eu acho que assim, a digitalização é algo que vindo para ficar, tem uma mudança, primeiro a digitalização do negócio, como você, a Natura e a Avon são companhias que trabalham com uma revista, mas evidentemente já tem uma revista digital, já tem app dentro do negócio que dá promoções, isso já muda o nosso processo de Senopi, porque você já não tem mais algo fixo, pode fazer uma promoção todos os dias e isso muda completamente minha política de stock, meus momentos de entrega, de formação de pedido, etc, etc, etc. Então, assim, a digitalização está avançando em todo o mercado, acompanhar aquela que não se digitalizou queda um pouco para trás e mais nesse momento onde chegou a pandemia, a pandemia acelerou tanto o e-commerce como a digitalização, quando a gente fala de digitalização, pode falar do negócio, pode ser digitalização do cañoto digital. Então, no momento da pandemia, você não se permite mais assinar um cañoto, precisa aproximar dois celulares e automáticamente tem uma assinatura eletrônica. Então, esse tipo de coisa acelerou a digitização. De fato, por exemplo, contratos, eu não assino mais papel, eu assino via eletrônica, antes tinha um mix. a partir da pandemia, agora é todo eletrônico, eu não tenho nenhum motoboy chegando na minha casa com um contrato, eu recibo esse contrato eletrônicamente. Então, eu acho que a digitalização vindo para ficar. Agora, tem uma parte importante que quando você trae a digitalização, é quanto as reglamentações e o governo ajudam nesse processo. E aí, eu vou dar um exemplo que é muito interessante, que é uma brincadeira, a nota fiscal é eletrônica, só que não, você tem que imprimir. E você está começando agora com algumas companhias sendo pioneiras, pedindo uma excepção de imprimir a nota, porque você tem que circular com uma nota empresa. Então, quanto papel a gente gasta para circular com uma nota empresa quando já é uma nota fiscal eletrônica? Eu poderia ter um celular com a nota fiscal, escanear uma caixa e falar assim. E preciso de um regime especial que o governo do Estado, e isso estão falando dentro do Estado, o interesse todo ainda está longe. Quanto a gente precisa dessa evolução para ajudar a que nosso mundo vire completamente digital? Há muita coisa que está na mão das empresas, como falei, o canhoto ou alguma outra coisa que a gente está digitalizando no processo da logística, mas tem muita em termos de como a infraestrutura ajuda ou as regulamentações ajudam a realmente circular sem papel, a ter tudo digitalizado e não precisar mais. Quanta dificuldade tem de juntar uma nota fiscal com a caixa? E aí você vai, muitas empresas fazem um negócio que eu chamo kanguru, que é aquele plástico que gruda na caixa. Então, quanto impacto ambiental tem aquele plástico grudado na caixa com a nota fiscal? Então, quanto a digitalização, e aí eu acho que queria fechar com um negócio que se fecha, tudo o que falamos aqui, da digitalização, da sustentabilidade, da colaboração, quanto todo esse círculo fecha em um único objetivo, em um único propósito. Então, acho que a digitalização vinha também para acelerar o negócio e trazer facilidades, você consegue fazer promociones no momento que o cliente está entrando e você sabe o perfil com inteligência artificial, quais as promociones que esse cliente quer. Ou você pode buscar promociones se você tem um cliente que acostuma a comprar cremas e você quer levar para a perfumeria, busca uma promoção de perfumeria que ele está asociado com a crema que ele regularmente compra para poder aumentar mais negócios. Então, existe uma oportunidade de negócio, existe uma oportunidade de muitas coisas para fazer nesse mundo digital. Olha que fantástico. Aliás, você trouxe alguns elementos interessantes aí e eu gostaria de te provocar um pouquinho mais nesse contexto da logística, porque a logística sempre foi importante, não é, Néstor? Só que agora ela ficou mais popularizada. As pessoas passaram a entender a logística lá na sua casa, no seu consumo e tal. Então, ela ganha corpo, ela ganha importância. Eu queria explorar um pouco um outro lado que seria o lado da automação, ou seja, tá bom, a logística ganha importância, nós temos os modais, o Brasil não explora da forma adequada aos modais, mas nós não vamos entrar nessa seara aí. O que eu gostaria de conversar contigo é olhar um pouquinho na logística, na intralogística, na logística mais interna, do ponto de vista de armazenagem, da utilização de equipamentos, por exemplo, para fazer contagem física, ou seja, como é que eu administro o estoque? Porque eu não gostaria de focar muito a pandemia, até porque a nossa prosa aqui vai acabar a pandemia, ela vai estar lá disponível para o pessoal assistir, mas durante a pandemia a gente percebe que o distanciamento se fez necessário, a tecnologia avançou e, portanto, a tecnologia tem ajudado bastante esse processo. Então, o ponto que eu queria trazer aqui, eu sei que a Natura tem armazéns verticalizados e tudo mais, mas como é que essa automação na intralogística está evoluindo na sua visão, Néstor? Deixa eu colocar um ponto importante dentro da fala, eu acho que a logística nessa pandemia já vinha, mas a pandemia foi um salto, virou estratégica. Então, se as companhias tinham uma estratégia que tem que estar basada em marketing, tinha uma estratégia que estava basada em determinadas áreas da empresa e a logística era o fim da picada. E agora você percebe que a logística é estratégica. Então, quem não tem uma logística afinada com o e-commerce, com o crescimento do e-commerce, você não tem essa capacidade de poder entregar produto. E para o consumidor final, dizem aí que o e-commerce não crescia porque tem o medo do fraude, do cartão de crédito e tem medo da logística. São dois, eu acho que eram três, mas eu lembro dois. Então, o brasileiro não quer usar o cartão de crédito porque tem medo de ser fraudado. Então, como compra no e-commerce? Imprimir boleto, é uma complicação. aí a segunda coisa, não, os caras não vão entregar, vai demorar três dias, é um lio, depois tem que devolver. Qual é a logística reversa? Era tudo muito complicado, certo? E aí, o que essa pandemia trouxe, eu comprei com cartão, não fui tão roubado, alguns foram clonados, mas, em general, foi muito pequeno. E aí, você vê uma logística funcionando, e aí você vê entregando, e se tem que fazer uma logística reversa, foi criada a logística reversa, seja você deixa o produto no lugar, deixa no correio, e os caras foram testando, e disseram, ah, a logística funciona. E cada vez mais, as companhias colocaram recursos dentro da logística para poder atender toda essa demanda. Então, a logística virou estratégica. E dentro dessa estratégia da logística, você tem algo que é o transporte, que é onde você pode ser um diferencial de ser rápido, e tem algo que é super importante, que é a intralogística. Como você consegue fazer mais rápido? Eu vou dar um exemplo que não é natura. Muitos anos atrás, eu visitava filiales. Eu vim aqui no Brasil no ano 2000, e eu visitava filiales. Filiales são os cross-docs, não sei se é correto. E eu via, sei lá, Brasprez, naquele momento, a outra que trabalhava comigo, não me lembro agora, agora é FedEx. Era um caos. Eram caixas por todos os lados, os caixas aqui. E ele me explicava, não, mas está tudo ordenado, isso aqui vai para a Bahia, isso vai para aqui, o palet entra aqui. Hoje você vai ver uma filial, e tem um sorter, onde está tudo completamente automatizado, não vê mais palet. Antes, seria interessante até pôr uma foto de uma filial 15 anos atrás e hoje. Você tem um monte de palets, tem uma entrada por um lado, uma salida por outro, um fluxo muito bonito, mas caótico. Só o cara entendia. Agora tem uma sorte e o negócio fluye muito rapidamente. Quando você fala da Natura, a Natura tem um nível de automatização, acho que se distinguiu através dos anos, em um nível de automatização incrível. Tem o Jave de Tupeba, que aliás, eu deveria colocar aqui, tem no meu canal do YouTube, tem os vídeos, acho que não sei se vieram, tem lá o vídeo do CD São Paulo e do Jave de Tupeba. A gente tem hoje oito centros de distribuição no Brasil e agora três de Avon, também Cabreuba é um CD que vinha junto com a Avon, que também tem uma tecnologia bastante importante. Mas a tecnologia que se desenvolveu dentro da Avon, dentro da Natura, se a gente pega o Jave de Tupeba, é um Jave que trabalha com 90 mil posições palets, todo palet mixto é feito automático, não tem montagem de pique de palets, tem um estoque de palets completo e tem um estoque de caixas. Então, quando você tem que fazer um mix de palets, o estoque de caixas entrega as caixas, cinco caixas de perfume A, cinco caixas de perfume B e cinco caixas de sabonete e monta em uma paletizadora um palet. Então, é totalmente automático. A quantidade de pessoas que trabalham aí é muito pequena comparada com o que seria um centro de distribuição desse tamanho de 90 mil posições palets. Mas o que é mais importante que a eficiência? A rapidez. De lá saem 50 carretas por dia e é uma rapidez incrível. Você tem que, se está faltando caixas em Bahia, você tem que automáticamente cargar e sair. Tem também uma carreta automática para o CD São Paulo e para a fábrica que carrega e descarrega em três minutos. Então, se tem uma rapidez e uma velocidade, o CD São Paulo trabalha com três dias de stock, porque o stock está no jable. E aí, em três horas, eu abasteco o CD. quando você vai no CD São Paulo, por não falar dos outros oito CDs, é um CD totalmente automatizado, não tem palet lá dentro. A caixa entra nessa carreta automática, é de paletizada, a caixa entra parece um alcambre de abelhas a cada caixinha guardada e essa caixa tem um como se chama um abastecedor das linhas automático, quando a caixa não precisa, vai lá em cima no stock e se não desce para os dois andares, tem duas tecnologias, entre um dia de frente e um dia de pique, que abastece as linhas de produto para ser piqueado, seja automático ou semimanual. Isso vai para um stock de caixa, de pedido que se chama shipping buffer e aí eu guardo o stock de pedido que inclusive se eu tiver um stock faltante e um produto faltante, eu guardo o pedido nesse shipping buffer e pode voltar para a linha de pique para abastecer aquele pedido que está faltando, aquele item que está faltando. Então nesse shipping buffer eu consigo guardar meus pedidos e no momento que eu tenho uma entrega eu quero pedir routerizado. Eu posso chegar e pedir a essa automatização que me diga olha, eu quero que me entregue essa caixa, essa caixa, esse pedido, esse pedido que vai todos juntos para Morumbi e ele larga todos esses pedidos automaticamente para um lugar, para uma saída, é como se for um sorte, é diferente. Outra coisa interessante que eu sofri muito porque estava em planejamento, esse CD ele tem um controle de stock totalmente automático. então quando eu estou tirando uma caixa da fábrica e colocando pedidos o software me vai dizer terminou na caixa se eu encontro que tem um produto dentro da caixa automaticamente ajusto para um item a mais se eu vejo que não terminou a caixa ajusto para um item a menos porque eu digo que sofri no planejamento porque no início da operação que não havia muito treinamento para toda essa tecnologia a pessoa colocava 10 não colocava 1 então me dava uma diferença de inventário incrível mas hoje a gente praticamente não tem inventário rotativo lá não tem inventário cíclico e tem uma precisão incrível lá dentro do CD então isso também faz a agilidade e a rapidez de atendimento e isso que a caixa lá dentro ele caminha mais ou menos 5 quilômetros então quando você coloca um pedido e a caixa vai circulando ele pode chegar a andar 5 ou 3 quilômetros dependendo da quantidade de pedido mas tem uma agilidade e uma rapidez para atender que é muito grande fantástico meu amigo fantástico mesmo essa prosa aqui foi muito bacana o Néstor nós estamos finalizando aqui a prosa lógico que se a gente fosse continuar aqui nós iríamos muito longe porque eu adoro isso aqui você colocou seus contatos aí eu ia pedir eu coloquei aqui ah não desse lado aqui não consigo aqui aí aí o canal do youtube lá tem os vídeos do CD de São Pablo e do Jave então tudo o que eu expliquei aqui pode ver num vídeo de 10 minutos acho que é interessante para ilustrar se alguém quer ver como funciona rapidamente não sensacional eu vou fazer o seguinte o Néstor eu coloco lá no descritivo do youtube esses itens porque aí a pessoa que acessa ele clica e já vai direto lá para o seu youtube tá bom tá bom beleza você viu os vídeos já conhece sim sim já vi já vi já conheço Néstor quero agradecer você de coração pela sua participação aqui um abraço gratidão enorme foi uma prosa fantástica quando passar essa pandemia nós vamos fazer prosa e tomar café frente a frente porque conversar sobre esses assuntos contigo realmente é muito gostoso um abraço virtual para você ao infinito um abraço também meu amigo minha prosa é muito apaixonal não vai ser café vai ter que ser um bom Malbec para quem sabe o Malbec muito bem eu adoro adoro o Malbec ok Néstor um abraço obrigado paixão logística obrigado tchau tchau tchau